A noite que nós passamos, eu vou lembrar por toda a minha vida Foi a noite do prazer, que nunca mais será esquecida Estou perdido por esta mulher, que me deu amor e desapareceu Nenhuma pista ela deixou sequer, se eu não voltar a ver esta mulher Não sei o que será deste meu viver A noite que nós passamos, eu vou lembrar por toda a minha vida Foi a noite do prazer, que nunca mais será esquecida Foi a noite do prazer, que nunca mais será esquecida Te deixei dormindo e parti chorando Nunca esquecerei a noite que passamos Pelos momentos eu vou recordar Tive que partir, não posso explicar O teu rosto lindo foi me acompanhando A noite que nós passamos, eu vou lembrar por toda a minha vida Foi a noite do prazer, que nunca mais será esquecida Foi a noite do prazer, que nunca mais será esquecida Foi a noite do prazer, que nunca mais será esquecida